E você nos últimos dois jogos atuou ali como meia e foi um dos principais jogadores da equipe muito elogiada. É uma posição que te agrada? Com certeza. Eu costumo falar que quando eu fui contratado pelo Santos, eu deixei as minhas posições para os jogadores decidirem. O próprio São Paulo, quando eu cheguei no clube, ele fez com que eu atuasse em várias posições, como lateral, como volante, como segundo volante, como meia, como ponta. Teve um clássico contra o São Paulo, que o treinador do São Paulo naquele tempo era o Diniz, eu joguei de ponta, né, que o solteiro estava na seleção da Venezuela. E o importante é eu estar ajudando, eu quero estar sempre no bolo, eu quero estar sempre dentro de campo atuando. Isso que tem levado a cada ano estar uma marca expressiva com a camisa do Santos, né, eu já cheguei a 145 jogos, então estou muito feliz e o importante é estar ajudando o Santos. Tchau, tchau.